Meu país está no mal Pois eu não vejo nada desencovido Angola não tem conexões concupidos Se tens dúvidas um corno assumido E se amares alguém abre tu estás perdido Nenhuma delas vai se preocupar contigo É como se nunca tivesse existido Ou as perigosas povos agredidos Mas em vida tratados como antequeridos Quem foi foi? É assim que vocês valiam branhos Quem foi foi? Quem foi foi? Quem foi foi? Quem foi foi? Só cantei porque é só quem me doi Wesley é forte É o Wii EF sword Barbeiro um corte Fugimos da morte Mesmo que eu caí Meus sons vão sempre fluir Feiras a desistir Não dá pra ser igual a mim Falta água, falta luz Jesus morrou na cruz Como é que entramos com táxi com o diabo quem conduz? Tente ser uma papo só Mas só com a corredor Falta água, falta luz que tu fez dentro da vida E a morte não segue a luz A luz A luz não 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 É o mês halé mais nos acorda É o marido só Na, na, na A luz não A luz não Eu não vou, não vou, não vou, não vou